No mês de Natal, a loja Clodoaldo Móveis e Eletros tem ofertas especiais. Guarda-roupa Barcelona, seis portas, doze de trinta e oito e noventa. Antena Parabólica Century, doze de vinte e nove e noventa. Cochão Ortobon D quarenta e cinco, doze de trinta e nove e noventa. Samsung E doze M3, doze de dezessete e noventa. Entregue montagem grátis. Oito lojas no Ceará, Clodoaldo Móveis e Eletros. Fone, oito cinco, três três, meia três, dezenove zero dois. Aqui é sempre o melhor para você.